Opa! Salve rapaziada do canal MuitoCast e o vídeo de hoje é relacionado ao Utsamorim, ao Bochecha, ao Speedmeet e outra galera da Kau. Em minha tropa, ultimamente está surreal a quantidade de forças que o Utsamorim vem conseguindo e hoje novamente não foi diferente. E pelo contrário, foi nada mais nada menos do que uma das maiores forças que ele já conseguiu. Fazendo aí todo mundo da Kau do Discord a loucura e dessa vez ela veio no joguinho da Pizza Pizza. Um novo jogo aí né rapaziada que vem sendo muito procurado e que realmente está muito top pra forrar. Eu cheguei a jogar ele um pouquinho realmente pra pegar o bônus, tá sendo um dos mais fáceis. Mas e aí, vocês já jogaram? Comentem que eu quero saber se vocês já jogaram esse jogo e se já conseguiram também garantir uma forra top. Então rapaziada, eu vou deixar pra vocês agora a parte do Utsamorra e já já eu volto pra comentar sobre o vídeo. Olha, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, divulgar pros seus amigos que vai estar me ajudando bastante e espero que gostem do vídeo. Já já eu volto. Um pouquinho gostoso de ver, ó. Mano, ele vai forrar uma desgraçada de dinheiro do caralho. Olha isso, ó. Mas tem que ver o bônus, né? É isso ou não? Calma, calma. Vai vinho, vai vinho. Aí, porra. Pizza, pizza, pizza. Por favor, vai pagando um milhão, por favor. Vai pagando aí. Toma, um milhão. Um milhão aqui já é boa. É isso aí. Eu tô perdendo quanto aqui? Quatro mil já? Eu tô perdendo esse jogo? Quatro mil só. Relaxa aí. O que você vai forrar? Calma, calma. Vai lá, cara. É isso aí. Delivery. É isso aí. Delivery. Ai, fude. Ai, fude. Ai, fude. Ai, fude. Ai, fude. Mais uma, viado. Tem que vir mais uma agora. Vem logo. Vem logo agora. Vem logo pra não ter estresse, né? Vem logo pra não ter muita graça. Já começou a me estressar já. Vai vim, vai vim. Começou a me estressar já. Vai vim, cara. Calma. O negócio tá ficando estranho, viado. Tem que vir, viado. Não, tá ficando estranho. Cadê a desgraça do caminhão? Calma, e agora ele aí? Cadê o caminhão, gente? O que tu falou, viado? O que tu falou? Cadê o caminhão, viado? Cadê o que não tem como não, viado? Cadê o caminhão, porra? Não pagou, não pagou. Mano, nessa bet vim só dois mil contos. Chegou nem perto. Eu vou mandar fuder. Tão dizendo aqui que tem o caminhão dourado, viado. Speed. Oi. Olha, mano, vocês viram o que o PV fez, viado? Não. Mano, vocês não vão acreditar, mano. Tu chegou a ver lá no grupo, né? Não, vi, não. Não, vi, deixa eu ver. Não, eu vou compartilhar a tela aqui pra vocês. Compartilha pra gente. Olha essa loucura que ele fez. Deixa eu ver. Bota a tela, bota a tela. Eu quero ver, eu quero ver. Olha essa loucura, viado. Eu gosto, eu gosto, eu gosto de ver loucura. Mano, olha isso. Pera aí, deixa eu ver. Puxa, é muito louco, mano. Vou botar fudendo aqui, viu, gente? Caralho, viado. Não quero conselho de ninguém, viu? Também que tava com o Bet de Mil lá naquele advento, hein? Ele só não forrou, né? Mas o Bet era... Vindo dois toda hora pra Hudson, viado. Caralho, não paga, mano. Que porra é essa, viado? Oi? Eu amo você. Ah, qual foi, Jô? Não desiste, não desiste, não desiste. Não, vou sair de agora. Não, Hudson, hoje é dia de pizza, caralho. Vai comprar pizza pra você, seu moleque, sua mulher. É, viado, vai dar bom, viado. Se tu aumentar essa BTI, vai forrar, viado. Foi 94. Vai só... É, pronto. 30. Tu caralho. E 30? Roleta no dedo, Hudson. Caralho. Caralho. Não é de roletar de dedo, não. O Bet de Sol só vai meter no meu cume. Ah, mano, qual foi, viado? Dois toda hora e não paga, mano. Calma, calma, calma. Vai vindo. Tá lá, tá lá, tá lá. Toda sorte do mundo agora. Toda sorte do mundo virada pro Baiano. Vem! Vem, caralho. Toda sorte do mundo pro Baiano. Vem, porra. Olha aí, toda hora dois, mano. Dois de novo, viado. Não, viado. Toda hora dois. Calma, ele é errado, viado. Vai pagar, vai pagar, vai pagar. Calma. Vai errada, viado. Não vai pagar agora porque ele tem que subir mais pra pagar mais. Eu vou jogar de mil. O jogo quer pagar muito. Eu vou jogar de mil. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Eu sou doido. Trinta mil, trinta mil. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Nossa, viado. Tem que ir, viado. Vem, 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 vem. Vem, quero ver essa porra, ziado. Vem, 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 porra. Olha isso, véi. Bora, piso. É isso, véi. É isso, véi. É isso, véi. Ai, mano, tem que dar um milhão, viado. Essa porra tem que dar um milhão. Vai tomar. Um milhão. Um milhão. É um milhão mesmo, véi. 500 mil reais. Boa, caralho. Bora, bora. É um milhão. Um milhão, meu Deus, véi. Eu não quero ver isso, não. Pizza, pizza, pizza. Toma, toma, caralho. Sim, meu Deus, véi. Toma, caralho. Isso diz que é uma porra, Speed. Vai porra muito, viado. Bora, véi. Pelo amor de Deus, véi. Vem mais. Olha isso, meu Deus. Meu Deus. Vem, vem, pizza. Viagem de 35 mil ali, mano. Bora, caminhão. Bora, caminhão. Bora, caminhão. Caminhãozinho, véi. Que porra é essa, viado? Vamos, caralho. Isso. Cadê? Ah, estourou. Estourou. Estourou, não. Vem mais. X2, 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 X2. X2, 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 X2. Boa, caralho. Meu Deus, meu Deus. Eu quero pizza. Eu quero pizza. Por favor, por favor. Mais um. Mais um. Vou pegar uma pizza. Isso, vai, vai. Calma, vai. Vou pegar uma pizza. Vai, devagar. Calma, gente. Calma, gente. É agora a hora. Vem, vem, vem. Calma. Ai, por favor. Vai. Mano, vem aqui uns dois caminhãozinhos. Só já tá bom. Dois caminhãozinhos. Dois. Meu Deus. Quanto? Caralho. 23. Vai, relaxa. Tá bom, tá bom. Tá bom, porra. Tá bom. Isso é forra. Isso se chama forra. Isso se chama forra. Mais um tá bom, mano. Mais um só tá bom. Mais um só tá bom, caralho. Deu quanto aqui? Ai, delícia. Meu Deus do céu. Milão de banca. 100 mil. Mais dois. Mais dois agora. Um milhão de banca. Um milhão. Olha, tem porra. Mais dois, só mais dois. Vão, 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 vão. Piaça Vimar, dois é forra. Vão, 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 vão. Caralho, caralho. Bora, faz o bibip, pova. Faz o bibip, caralho. É agora. Bibip, agora. Bora, vãzinha. Bora, vãzinha. Vem só mais um, então. Só mais um. Tá bom, tá bom. Isso é desgraça. Isso é forra, porra. Pizza. Pizza. Quer pizza? Ah, meu nome é forra. Quer roxideiro. Quer pizza? Quer pizza? Pior que vocês comeram. Quer pizza? Quer pizza? Quer pizza? Meu Deus, velho. Eu achei que nem ia pagar, mano. Agora o menino merece a pizza dele, o menino. Pensa logo. Pega, paga. Pega a pizza do menino. Eu vou comprar a pizza também. Pensa do quadran, caralho. Pizza, pizza. Fez a bet, é, Tró. Fez a bet ali. Que era a bet ali. Ia ser um bônus de 105 mil. Mais ou menos, naquela bet. Caralho, que foda da bet. Ô, Pante, volta aqui, rapaziada. E como vocês viram aí, né? O Utz Amorim acabou se emocionando bastante, como ele já fala, né? Eu sou louco e aumentou a sua bet para incríveis mil reais por giro. Deixando todo mundo da capa em cima. Acabando aí, né? Que no final deu tudo certo. E após chegar perto de terminar os giros, ele conseguiu aquele bônus absurdo. E como você já sabe, né? A forra é mais que garantida. E nesse bônus incrível, galera, ele conseguiu pegar um valor surreal de prêmio de mais de 12 mil reais. E levou sua banca às alturas. E vocês aí, rapaziada? Se garantisse uma forra absurda dessa, o que estariam fazendo agora? Deixa aí nos comentários que eu estou louco para saber a opinião de vocês. E deixa também um comentário a respeito dessa forra linda. E a respeito do vídeo que eu estava olhando no final. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima, meus amigos. Fiquem com Deus. Um forte abraço para cada um de vocês. Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.